A gente segue falando da forte chuva que atingiu o norte do rio e escancarou problemas de falta de infraestrutura em várias cidades. Em Casemiro de Abreu, o distrito de Barra de São João é um dos locais mais críticos. E uma semana depois, os moradores ainda enfrentam ruas alagadas, muita lama e vias totalmente esburacadas. Madalena mora no bairro São João, distrito de Barra de São João, em Casemiro de Abreu. Há oito anos, ela convive com a situação precária do local, total falta de infraestrutura. As chuvas que atingiram a região escancararam a situação. Na Avenida 8, principal via do bairro, são vários pontos alagados. Por conta da condição das ruas, ela já se acidentou. Já caí várias vezes aqui, porque a gente reclama, reclama e continua a mesma coisa. É isso que vocês estão vendo aí. A gente passa que tem necessidade. Perigoso demais, perigoso demais. Eu tenho problema de aporose. Então, se eu cair e quebrar um osso, vou ficar em cima de uma cama. Seu Carlos faz hemodiálise três vezes na semana no município de Rio Bonito. O veículo do transporte de pacientes vem buscar o aposentado em casa. Mas desde que a rua dele ficou nesse estado, o carro não chega até o imóvel. Está acontecendo que o carro que vai fazer o transporte, ele não consegue entrar nessa rua. Ou eu tenho que vir andando. Quando o carro está bom, eu ainda vou de carro para encontrar com eles. Mas quando o carro está ruim, eu tenho que ir andando. Quando eu vou para hemodiálise, eu vou bem. Mas quando eu volto da hemodiálise, eu volto muito fraco, sem condições de ficar em pé direito. E tem que passar nesse lugar que você está vendo aí. Tem que pisar dentro dessa lama aí, dentro dessa água suja. E aqui não tem rede de esgoto. O esgoto aqui é negócio de fossa. Então, quando enche muitas ruas, essas águas que vem da chuva, elas se misturam com água de esgoto. Passar pelas vias de carro é outro transtorno. Os motoristas trafegam em zigue-zague para tentar desviar dos pontos com água e buracos. Meu carro, suspensão teve que ser trocada, pneu rasgado com o resto de entulho que é colocado nas ruas. Porque aqui nem paliativo, decente eles colocam. Eles pegam o resto de obra que vem com o resto de azulejo. Já pegamos até pedaço de vaso, rasga pneu. A suspensão de carro já você tem que consertar no mínimo aqui umas três vezes por ano. Entendeu? Igual está agora, com o carro todo quebrado. Prejuízo sobre prejuízo. Impossível você passar três meses sem mexer no carro aqui. É muito difícil. O cenário se repete no loteamento São João. São inúmeras ruas cheias de água e lama. Os moradores enfrentam essas condições diariamente, mas que pioram bastante quando chove. Olha só a situação em que ainda se encontra essa rua. E aí o jeito é passar pelo alagamento. Robson e os filhos se arriscam para conseguir sair de casa. As minhas crianças, elas estudam, elas ficam impossibilitadas de ir para a escola, tem que pisar. Quando vai? E eu não estou em casa que eu trabalho. Eu tenho moto, mas eu trabalho. Elas têm que passar dentro da água, estraga o tênis, pega frieira, pega doença. Minha filha está com alergia na mão. Entendeu? Eu moro aqui tem 11 anos, desde 2011 que eu moro aqui. E eles só prometem, prometem, prometem que vai fazer. Você quer cobrar imposto do pessoal aqui e ninguém faz nada. Essa faixa foi um modo de eu protestar pela nossa situação da rua. Entendeu? Porque ela enche de fora a fora, não tem condições. Saí doente, operada. Nessa época eu estava fazendo tratamento para tumor. E como é que eu saí para fazer meus tratamentos? Entendeu? Então eu me senti indignada. Eu me sinto aqui abandonada. Outro problema é a condição da estrada velha Rio Dourado, que, segundo a Prefeitura, passa por obras de recuperação e pavimentação. O termo de cooperação técnica do programa Estado Presente foi assinado pelo governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito de Casimiro, Ramon Gidalt, em novembro de 2021. A obra, forçada em mais de 11 milhões de reais, teria começado em junho de 2022. No entanto, o que se vê na via de grande fluxo de veículos são incontáveis crateras que se abriram após as chuvas. Falaram já tem uns quatro meses que ia começar essa obra, mas isso aqui, posso falar? É uma vergonha isso aqui. Eu estou indo pegar meu filho na escola, estou indo a pé, porque carro para meter ali, meu filho. É um absurdo. É só promessa política, ninguém faz nada, e a gente vai vivendo aí, né? A Deus dará. Entendeu? Infelizmente é isso aí, da patrulha no posto fazenda. Está toda assim. Começaram a obra e não terminaram. Os moradores cobram ações do poder público. É um absurdo que a gente está vivendo nesse lugar, a gente está abandonado. A gente está vivendo aqui nesse lugar como se fosse animal. Pelo menos, asfalto. Não tem condições de dar asfalto? Compra. Isso é uma humilhação para o ser humano, né? E eu fico assim pensando, como que um homem é capaz de fazer isso, né? Com os seres humanos, que eles dependem da gente, né? Para eles estarem lá no poder e vêm, prometem e não fazem nada. Esse bairro e quem usa essa estrada velha se sente humilhado, abandonado. Eu acho que a palavra, a palavra que, a palavra que tem que ser essa aí mesmo. Humilhante. Humilhação. Mas antes de trazer aqui o meu comentário, se eu conseguir, né, concluir aqui. Em nota, a Prefeitura de Casemiro de Abreu informou que elaborou todo o projeto executivo para a execução das obras de microdrenagem e pavimentação de várias ruas do bairro São João, no distrito de Barra de São João. E a Prefeitura informou ainda que, em parceria com o governo do Estado do Rio, que a obra vai ser executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura de Obras. Conforme foi publicado no Diário Oficial do Governo do Estado, a licitação da obra está marcada para o próximo dia 10 de janeiro de 2023, às 10 horas, na sala de licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. E o valor é estimado em R$ 72.215.791,72. Essa é a resposta do município, né, em relação ao que a gente está vendo aí.